Qual que é o humor dele, Faw? Fala pra mim. Qual que é o humor dele? Eu não chutei, eu não chutei meu conteúdo… Você tá zerando o jogo, cara. Deixa eu falar, cara. É que eu… Porra. Deixa eu falar que aí vocês vão entender, mano. Aperta Tab e clica em Pottergeist. Vai… Cês sabem que a opção de Idade Média tá habilitada, não tá? Habilitada essa porcaria. Se você selecionar o Jiangxi, a opção de Idade Média não funciona mais. Por quê? Porque não tem como existir Jiangxi! Idade Média, então só sobre o Pottergeist pra cê! Tá bravo? Faw, Faw, toma uma aguinha aí, mano.